E aí pessoal do canal do avião, olha só, mais uma movimentação lá na na cabeceira do aeroporto, da pista, olha só, mostrando aqui pra você movimentação lá, olha só, aqui dá pra pegar legal, aí próximo ao hangar da Embraer e estamos aqui aguardando algum pouso de guarda ecolagem pra estar postando aí pra você, você que assiste, você que gosta desse conteúdo, olha só, tem algumas aeronaves paradas aqui ó, tá mostrando pra você aqui, tem mais aqui um hangar, porta tá semi-aberta um jato executivo ali dentro deixa eu ver se tem mais algo por aqui tem sim a movimentação lá no lá no hangar da Embraer, lá próximo lá tem a impressão que alguns testes, alguma coisa assim mas quem sabe a tarde a gente dá uma passadinha lá pra fazer um vídeo mais de perto pra estar passando aí pra você então. Beleza pessoal? Então nós vamos ficar por aqui e a nossa live continua aí rodando e vamos aí procurando estar mostrando aquilo que há de melhor aqui na cidade de Sorocaba, nosso aeroporto, valorizando mais um pouco, um pouco mais a respeito desse trabalho bonito que é feito por aqui. Tá legal? Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!